Aqui numa resenha aqui e o Boleyn vai explicar uma brincadeira que ele vai fazer com o papito. Explica aí, Boleyn. Como que é a brincadeira? A gente tem que tirar a moeda menos... Tapas. É, menos chances. E tirar com menos chances, ganha. Ó, tô apertando bem pra tu ver aqui. Você tá com a moeda, ele vai ficar com o número 10 centavos. Ó, tá com a moeda na testa, ele vai bater. Vamos ver quantas vezes ele bate e sai. Posso? Vai. Porra, tá porra, tá porra. Dois. Três. Saiu com três tapas, papito. Três tapas. Três tapas saiu, papito. A pior foi com uma, né, porra? Quero ver, hein? Agora eu quero ver com o papito. Vai lá, papito. Vai em pé também, papito? Vamos ver quantos tapas o papito faz. Vamos lá. Vai. Vai, papito. Dois, três e... Vai, vai. Cuidado, vai cair a moeda. Tem que bater, porra. Tem que bater, porra. Vai. Igual ele fez. Vai, papito. Um. Vou arrumar. Vai, 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 vai. Ele saiu e ele tirou com três. Dois. Tu não tá batendo, porra. Tem que bater, papito. Tem que bater, tem que bater. Tem que bater. Tem que bater. Vai, papito. Vai, papito. Bate. Tu tá só jogando a mão. Vai. Força. Tu não tá batendo, cara. Tenta ali, Sely. Tenta bater, Sely. Tira a moeda agora. Tira a moeda aí, detesto. Olha a cara de trouxa. Gostou, papito? Não se senti ligado. Agora faz com os teus amigos. Porra, capeta. Maneiro. Sabe o que é mais maneiro? Sabe o que é mais maneiro? A cara de trouxa. Agora ele tá rindo, porque não é com ele. Caramba. Ele caiu também, papi. Olha só. Faça com os amigos de você. Porra, que não caiu. Ele foi com o meu b****. Pais, o que é que eles estão fazendo aqui na rua, hein? O que é que tá acontecendo, Sely? Moço, vocês estão tirando cocô, moço. O que é isso, rapaz? O que você acha disso? O que você acha disso? Você fica a coisa mais linda com o solzinho na cara. A sua mãe ama quando você fica com o solzinho assim na cara, velho. Como pode ser tão lindo com esse solzinho na cara? Olha como é que fica o olhinho. Olha. Ai, tchubirubi. Você é o tchubirubi. Tchubirubi. Hoje, passou mais um dia aqui, meus peixes. E hoje é um dia de secar a Argentina. Se a Argentina perder esse jogo, ela vai estar fora da Copa. A Argentina e o Nigéria, eu já tô aqui secando. Trabalhando e vendo o jogo. O computador tá aqui. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá. Nossa, eu acabei de receber uma notícia muito boa, gente. Eu recebi uma notícia da mãe da Cecília e disse que a medula dela pegou hoje. Ah, que maravilha. Que maravilha. Tô muito feliz com essa notícia. Cecília. Nossa, quanto eu torci pra que isso acontecesse, gente. A medula dela pegou, gente. Nossa, que alegria, velho. Que felicidade. Pra quem não sabe do que eu tô falando, a Cecília fez um transplante de medula óssea. O irmão dela passou a medula dele pra ela. E a medula demora um pouco a que o seu corpo aceite uma medula nova. E demora um pouco pra aceitar. E nessa aceitação da medula pode acontecer várias coisas graves, entendeu? E ela passou pelo perrenguezinho, foi tomando remédios e tal. E a mãe dela falou que a medula dela pegou hoje. Então eu tô muito feliz. A medula dela, tipo assim, não... Como é que se diz, gente? Não estranhou a medula nova. Não... Eu não tô sabendo achar a palavra certa. Ela não... Tipo assim, não expulsou a medula nova. O corpo dela aceitou. Se adaptou à medula nova, entendeu? Até o tipo sanguíneo dela mudou. Então eu tô bem feliz, cara. Acordei com essa notícia. Agora vamos ver o jogo. Vamos secar a Argentina pra Argentina sair da Copa. E vai ser legal. Eu tô aqui liberando o vídeo de ontem que vocês viram. Se vocês não viram o vídeo de ontem, cara, assiste o vídeo de ontem. Tá muito engraçado. Vocês lembram do vídeo das placas engraçadas que eu fazia no LuanovicTV? Eu fiz a parte 1 e a parte 2 lá. Só que como agora eu tô postando todos os vídeos no canal VDC, como agora vocês sabem que o LuanovicTV acabou, e agora eu centralizei tudo aqui no VDC, eu postei ontem o vídeo aqui das placas engraçadas parte 3. Tá muito engraçado esse vídeo. Então assistam lá, cara. Se você não assistiu, volta o vídeo do canal e assiste o vídeo de ontem. Que tá muito bacana o vídeo de ontem. Demorou? Então deixa eu liberar esse vídeo aqui. Vamos ver o jogo da Argentina. Vamos secar a Argentina e é isso. Acabou de sair um gol da Argentina. Filho! Tem que secar a Argentina, filho. Tem que secar. A Argentina tem que perder. Tem que sair da Copa. Vocês estão malucos, meu irmão? Aí, ó. Só porque eu filmei agora vai sair outro gol, ó. O que você tá fazendo aí? Hein? O que você tá olhando lá fora? O que foi, Kiko? O que foi, viado? O que você tá fazendo lá fora? Vocês estão ficando malucos, meu irmão? Pênalti para a Nigéria, Ninho! Pênalti para a Nigéria, Ninho! Nigéria! Não adianta discutir, amigo! Vamos agora, pênalti para a Nigéria! É o pênalti! Vamos em cá! 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 Cadê? Cadê, amigo? Cadê, amigo? O secador? Não tô achando o secador, Kiko! Não tô achando o secador para secar a Argentina, Kiko! Vamos secar soprando! Eita! É gol, amigo! E o maluco dá até o mortal para trás, amigo! É gol da Nigéria! É gol da Nigéria, Kiko Lico! É gol da Nigéria, Kiko Lico! É gol da Nigéria, Kiko Lico! É gol, amigo! Da Nigéria! Aê, moleque! Pode vibrar! Pode vibrar, Nigéria! Nunca fui tão nigeriano! É um a um, amigo! É um a um! Vamos ganhar! Vamos ganhar! Gente, não deu certo secar a Argentina! A Argentina ganhou, cara! A Argentina era para ter sido eliminada, cara! Quatro, cinco, três! Como é que é, Miguel? Conta de novo! Nove, sete! Conta de novo, Miguel! Um! Um! Dois! Dez! E? Melhor número! Quatro! Assim você vai se perder! Fala, Miguel! Tem que... Bota a cera! Vamos enfileirar aqui para você! Olha isso! Manoela de toquinha de papai não é a viada! Quero Natal! Quer Natal já? Quero férias! Quer férias e quer Natal? Estão chegando os férias! Caraca, thumb do vídeo aqui! Pronto! Vai, conta com o ganho! Natal na casa! Do Biri! Conta, conta com o Titi! Conta, daqui a pouco está chegando o dia que vocês viajaram, né? É, quantos carinhos, Miguel? Conta aqui, ó! Quantos? Não, agora eu já passei a mão e já saiu! O que é isso, Miguel? Vai! Ai! Vai! Vai, Miguel! Ai! Vai sepoco Tadinho do garoto, cara Ninguém mandou sepoco Que ataque de fofura Vai, faz de novo na minha barriga Que risada gostosa Ai, esse moleque tá fulo Vai, Guel, de novo, vai Ai, que risada gostosa Tava falando com a minha mãe Que ele tá numa casa tão gostosa Ai, que fofo, que faço? Deixa eu chamar a dona tela Deixa eu chamar a rabidona Aí ele Voltou e voltou Mamãe, a dona tela sumiu Eu, não, filho Ela não tá lá Não E onde ela tá? Não sei Vai conversando Vamos procurar? Aham Tá falando pra caramba já, né, Guel Ai Ai, que gostoso Agora você tá ficando muito esperto, velho Na moral, na moral Que história, pô? Super empolgado lá no círculo da Tiana Na galera, não sei o que ele tem Uma gana Ele, você sabe o que ele fez Ele subiu em cima do poço E começou a dançar em cima do poço Na galera Cair dentro do poço Ah, para, galera Meu amor, meu amor Desce, desce Mas eu fiquei desesperada Aí a tia Madalena Daquele jeitinho Filho, desce Desce Aí eu briguei Calma Aí depois que os olhos Ela falou Meu filho Você vai me desculpar Mas a Paula tá certa Se você cair ali, irmão Você morre Até um bombeiro São 14 metros para baixo Aí ele Não, não Desculpa Cara, eu tenho muita voz Ah, eu sei Mas o negócio, mãe Era da grossura De uns quatro dedos Assim, ó Não era Não era Fim Tô doente Ai, meu Deus Nossa, velho Que dor de garganta Olha a minha voz Como é que tá Estranha A Nossa, que dor de garganta, mané Acordei ontem, ontem Com dor de garganta Aí, tipo, só acordei Com dor de garganta Aí passou o dia inteiro Passou a dor Aí fui dormir Acordei com dor de garganta Passou o dia inteiro Sem dor Aí ontem fui dormir Com dor de garganta Acordei com dor de garganta Tô passando Tô tomando aquele Esprezinho de mel Com própolis E se não passar hoje Ainda vou começar A tomar remédio Porque ninguém merece Ter dor de garganta, né Uma vez por ano Eu tenho dor de garganta Sempre assim Uma vez no ano Sempre eu tenho dor de garganta Ó como é que minha voz Tá tão diferente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Aí tô pegando um solzinho aqui Pra ver se Dá uma reivigorada na pele O que que foi, gato? Vem cá Ah, vocês perguntaram No vídeo passado Como eu fiz pro Kiko Ficar fazendo aquela cara Que eu fiquei falando Com like Sem like Aí ele fazia aquela cara É só fazer assim É só fazer assim Quando você levanta a mão Assim pro Kiko Faz assim Chifrinho Ele faz essa careta Ó Ó Meu Deus, meu celular caiu Aí esse é o truque que eu uso Quando eu quero que ele faça essa cara Assim É só fazer assim pra ele Apontar dois dedos assim pra ele Aí ele Fica boladão Ai, vamos lá Vamos lá trabalhar Que a vida não pode parar Gente, uma coisa que eu queria Vídeo todos os dias Quando um canal É assim de cotidiano Eu acho que fica enjoativo O que que vocês preferem? Eu acho que um dia sim Um dia não Assim a gente pode Criar Filmar mais coisas Pra botar num episódio Entendeu? Às vezes num dia A gente não faz muita coisa Aí Aí o vídeo pode acabar Ficando meio saturado Entendeu? Então comenta aí Hashtag Vídeo todo dia Ou hashtag Um dia sim Um dia não Que a maioria dos comentários aí Eu vou seguir E vou tentar fazer Tá bom? Agora eu vou continuar As edições aqui Do vídeo do dia E daqui a pouco A gente se fala Tá bom? Hoje é sexta-feira Afinal minha rede Sexta-feira é um dia legal Se bem que eu tô com dor de garganta Então Não faz diferença All I want is you Now baby Don't be shy